Música Bem, gente, hoje é sábado, dia 3 de novembro Gente, eu já fiz a cartinha e lá, gente, eu tinha uma ideia Eu tenho uma bolinha de papai noel e de juninha Vou colocar os dois Gente, sabe por que de juninha? Papai noel precisa de um parceiro, né? Já que não tem bolinha de duende Então vou colocar a bolinha Porque eles são maiores amigos, né? Porque falam que eles são vermelhos, que são iguais Que se ajudam sempre É, Bernardo, a ideia é de montar a árvore A gente precisa gravar tudo pra vocês direitinho, tá? Gente, a gente vai comprar mais enfeites Porque tá bom Como a gente gravou vocês E eu vou botar também pra vocês É DIY também, talvez Gente, a gente vai comprar mais enfeites de Natal também É, vai Comprar presente de Caixa de Papelão, de mentira Pra enfrentar É, vai comprar reina da casa Que foi o papai noel sentado Igual ele deu Que eu tinha que estragar A dinheiro É, gente Eu agora só tenho a reina Não tenho mais o papai noel Gente, é Hoje nós vamos na festa do priminho de Bernardo Matheus É Tia Atum vai vir É, Tia Atum vai vir pra ir também Gente, como eu não gosto de câmera Nunca apareceu como vocês É Nunca viram ela Ou alguns vídeos escondidos Vocês É Vão ver a recompensa Eu vou conseguir gravar na hora que eu estiver dormindo Vocês vão ver Nossa Senhora Aí, gente, olha Olha o Lucas pra mim lá Aí, eu vou gravar pra vocês o nosso dia Tá bom? A gente arrumando pra festa É Vou gravar pra vocês, tá bom? Olha que alguém deixou o neném aqui, ó Pra mim Eu quero hidratar meu cabelo Eu quero fazer um vídeo separado, sabe? Gente, olha cá Achei o neném Quem será que deixou ele pra mim? Pornóia Que presente maravilhoso Oi, gente Mas aí eu vou fazer pra vocês, tá bom? São 9h15 agora Daqui a pouco a minha avó e a minha tia chegam E eu mostro vocês, tá? Hoje o nosso dia tá cheio Que a gente vai Eu fiz minhas unhas já ontem, olha É, hoje Léo fazia empadão Porque a gente tá vendendo empadão de novo Depois eu mostro vocês, tá? A gente vende em salgadinho também Então eu tenho com a manhã de salgadinho pra semana que vem Então eu vou deixar tudo pronto de uma vez, né? Pra já congelado E... Porque ele é o trabalho e ele me ajudou a fazer, né? Eu ajudo ele Então eu sozinha não dou conta com o Lucas Então é bom quando ele tá em casa A gente fazer juntos, né? Então, ó Essa bandeira eu já fiz ontem Mais ou menos Porque não tem muito tempo, né, gente? Tá bom Tem uns pelinhos aqui Depois eu tiro ele É... A unha tá pronta E falta só o cabelo mesmo O cabelo rapidinho eu arrumo Depois do almoço É, eu tenho três bolinhas de Halloween Olha, eu vou pintar o cabelo também Porque tem umas manchas aqui Que até hoje não saiu E eu tenho que pintar ele Né? Gente, eu fiz hidratação de banho de pôr Que a Raída fez no canal dela É... Meu cabelo ficou muito encharcado, sabe? Ficou brilhando Mas achei que ficou muito... É... Emplastado Então meu cabelo não deu certo, não Tá? Eu vou fazer com açúcar hoje Igual ela fez também no canal dela Você vai dar certo hoje com açúcar É... Gente Porque... Isso daí É pras crianças que tem chá verde De Star Wars É... Eu tenho alguns aqui Que eu quero colecionar ainda Olha cá Eu tenho dois desses Daqui daquele macaquinho Olha Que legal Tem o... Gente Esse daqui tem um nome difícil O nome dele Stromitof O nome difícil, né? Tem o BB2 Aqui Aqui Tem o Darth Maul Não O Darth Fender Não Confundo com aquele outro A de capa escondida Só porque Vem na caixa Tem Pronto Tem desses dois aqui Daquele macaquinho Tem dois jeitos De chá verde Star Wars Assim Ou de nave É... Tem o outro Parecido com o BB2 Tem esse daqui de capa Que tá parecendo com o Darth Maul Mas... Esse daqui que é... Gente Sabe por quê? Porque ele veio com uma espadinha vermelha E daí Só vem no Kinder Ovo Tem alguns aqui que eu não tenho Como essa daqui Essa daqui eu contei Esses canhões aqui são 11 Cada uma É, mas eu acho que ela voa muito rápido na galáxia Pra poder pegar O Darth Fender e o instrumento E... É... O exercito de instrumento Então tá gente Bora lá Pra gente arrumar pro aniversário de Mateus É, eu sou Tá chegando Vovó Helena Vamos ver Nossa Nossa Saiu no mato Minha avó tá babando aqui Gente É por que eu tô mordendo É por que ele é muito apetitoso Tá chegando vovó Deixa eu pegar então Pronto É, meu primo vai vir buscar a gente Pra... Porque é longe, né Da casa Da minha casa Minha avó tá aqui Minha tia Só que minha avó não vai Aí minha tia que vai E o Léo também vai Ó, tô suando Tá muito calor Olha, meu look tá simples Lookinha tá assim Bernardinho Vem cá, Bernardinho Não Bernardinho não quer aparecer não Depois você tem umas fotos aí Não tem podido Vocês vão me enxergar Neném Ulu Ulu Ulu, olha Ulu 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 Muitos anos de vida Parabéns pra você É uma família Muita felicidade Muitos anos de vida Muitos anos de vida Viva o Céu Eita 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 Fica só pra cá Pra não ver mais Pode ser desse, por favor Ô gente, eu queria agradecer A presença de todo mundo, tá Matheus ficou muito satisfeito Com a Com a Com a vinda de vocês E a gente também Isso quer dizer O quanto ele é especial, né Porque hoje ele é que é o foco Ele é especial pra todo mundo E Deus abençoe todo mundo Muito obrigada pela presença de cada um Tau Chegamos já Tô aqui esponjada na cama de preguiça Lucas tá aqui, ó Bernardo tá aqui também Nos pés da minha cama Nós divertimos muito, gente Foi muito bom a festa de Matheus Ai, bem errado Meu pé É Agora a gente vai dormir Meu dente tá Escolar meu dente Meu dente tá Seja de Bolo de chocolate Foi o bolo de Matheus Foi o de chocolate Minha cara tá branca Minha pele tá 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 uma cara da outra Eu nunca acerto na base Sempre compro base Errada Também o flash Também tá ajudando, né Vamos dar um desconto aí Gente É Já são Cinco pra onze Quando der meia-noite Vai ficar uma hora amanhã já, né Eu gosto de vergonha Vocês gostam? Comenta pra mim se vocês gostam aí Eu gosto Porque a gente pode ir na pracinha de tarde Fica dia Curso escurecer Ah, a gente Fiz uma comprinha Hoje Duas comprinhas Uma pra Bernardo E outra pra Lucas De presente de Natal Só que vai chegar Ai, Bernardo Só que já vai chegar Na outra semana O meu é o que? É surpresa Surpresa Não vou contar É O meu É o meu É o meu Na questão Eu tô com a internet Gente É Olha Eu queria comprar Natal Pra poder chegar No Natal Mas só que É O mercado livre Entrega muito rápido Então Minha língua tá azul Então Não teve É a Vale de Matheus Não teve como, gente É Eu Comprar Em dezembro, né Porque Eu fico com medo De Eles aumentarem o preço Então eles falam Que não poderiam andar Na secorreria de Natal Aí Eu comprei Agora de uma vez Mas eu tinha que ir demorar Eu chegar Daqui duas semanas Vou chegar Não tem problema não, né Aí talvez Eu não dou também Do entrego, né Eu guardo pro Natal também Vamos ver, né Como que vai ser, né Gente Aí vocês vão ver O dia que chega Eu vou mostrar pra vocês Chega na caixa, tá bom Comprar no mercado livre Porque É muito mais barato Do que na cidade No caso Não levado, né Porque por isso Cabe, gente Não dá pra comprar Muita coisa não Porque Aqui já não tem É muito caro Eu acho Mas vai ter mais variedade Também, né E porque Internet Eu achei Sem frete O de Lucas O de Bernardo Foi com frete Mas foi pouco Eu comprei O de Bernardo Totalmente Ferente de Lucas Pelo tamanho Aí vocês vão ver Aí vocês vão ver Tá bom Quando eu digo Eu vou mostrar pra vocês Gente E Eu falei com vocês É A gente vai fazer o vídeo De gravação de Natal Ai, pera De Gravação de Natal também A gente montando Sabe É A sala Enfeitando a sala Enfeitando a casa Toda Tá É Olha Bernardo A gente tá ansioso Pra poder mostrar a vocês Então a gente vai dormir Agora A minha tia tá dormindo Ah Gente Espera Bernardo Bernardo Espera Espera A gente Vou trazer o meu pila Olha A gente vai ir dormir Agora Vou tentar Nesse dia Você vai dormir Né É A minha avó Vou dormir Da minha tia Da minha outra tia Minha tia vai dormir Aqui Amanhã Minha avó Vai vir pra casa De novo É Esse mês Eu vou fazer Compra também Do mês E vou mostrar A vocês De novo Tá De novembro Gente Esse mês Eu vou mostrar A vocês A compra De novembro Dezembro Não sei se eu vou mostrar Porque Não sei É Em dezembro Agora A gente vai ter Muito vídeo No canal Muito mesmo Porque Eu quero gravar Pra vocês Os preparativos Do aniversário De Lucas Quero gravar Já que vocês Querem que eu grava Então eu vou gravar A Raíra e a Aline Pediram pra me gravar Então eu vou gravar Com certeza É Igual eu falei No vídeo Não sei se eu falei Nesse vlog Ou no outro Não sei É Eu não vou É A festa de Lucas Totalmente diferente Das que eu faço De Bernardo Vocês vão ver Que é diferente Vocês vão ver Que é diferente Gente Uma festa Da outra Escondendo a papada Uma festa Da outra Diferente Tá Não vai ser O que eu costumo Fazer no Gilberrado Não vou fazer no Lucas É totalmente diferente Minha mãe me deu a ideia De inovar na festa Entendeu Pra mudar um pouco Então eu vou mudar Esse ano sim Ano que vem Com certeza Eu vou mudar E Vou fazer Eu mesmo vou fazer Os convites Eu mesmo vou fazer Finalizar um pouco Também Né gente Eu tenho muita Muita coisa diferente Que eu faço De Bernardo E Já encomendei Muita coisa Também Então assim Eu vou falar Nos preparativos Tá Não falando aqui Que eu encomendei Nada O preparativo Que eu vou falar Assim Preparativo Não vai ter demais Não Mas vai ter Porque Vai ter muitas coisas Gente Se eu contar aqui Vai ter graça Né Vamos Esperar o preparativo Pra você poder falar Pra vocês verem Né Mas em dezembro Vai ter Novembro Não acho que vai ter Não Mas em dezembro Vai ter sim Com certeza Tá Vai ter mais Assim Janeiro A festa Então não tem Dezembro O preparativo Né Agora a gente Vai dormir Gente Ó O molesto Tá vazando E Luta com sono Vou dormir aqui E Até O próximo Vídeo Gente Tchau 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 Tchau